Com licença do trabalho Buda, buda, safada, encursou no morro Encontrou atropados, moleque caçombra Que gira, trafica, que mata polícia Também que faz traf... Responsável, vocês são irresponsáveis Não, eu não confia, não Vocês estão errados Boa, Steve, vamos dialogar aí, Steve Qual é o motivo da abordagem? Qual o motivo da abordagem? Você me deu uma ordem Desacato Desacato é quando você me deu um ordem Tô querendo conversar, tô querendo conversar Correto, correto, correto Pode falar, pode falar, ué Pode conversar, doutor Vou te dar três segundos pra você largar ela pra me revistar A gente pode conversar, vamos conversar, ué Sai do meio, ela tá com uma criança correndo na rosta Pede pra ela vir aqui e a gente conversa, é simples Pô mano, só eu vim pra conversar, mano Alguém pega um carro A gente tá carregando e não funciona desse jeito Tô indo aí, vem, vem Ah, já agarraram, já Vamos conversar, oficial Caraca, meu fundo tá pedindo por tudo Doutora, doutora, vamos conversar, doutora Alguém pode atualizar alguma coisinha, mano? O que que tá acontecendo? Dá pra, dá pra, dá pra Dá pra, dá pra, dá pra Tá aqui com o PM, é isso? Nossa, eu não vou te soltar aqui Eu não vou te soltar aqui, mas com tudo Solta sua filha e deixa com o pai Senão eu vou te revistar com a sua filha do Paulo Posso chamar o advogado que tá ali? Posso chamar o advogado ali? Doutora, doutora, solta ela A gente vai conversar, vamos trocar uma ideia, doutora Olha o constrangimento que minha criança tá sofrendo aí, doutora Quero conversar, doutor, mas calma aí Não vou sair de perto da minha mulher Não, doutor Fala Tudo bem, tudo bem, mas vamos trocar aí dela Retirou, não? Retirou Então, porém, os amigos dela Os teus amigos, por exemplo, são amigos Eles começaram a me esportar, assim Ninguém faltou com respeito Caraca, valeu, João Vitor Muito obrigado por você Que lixo, mano, 1783 É isso que você não pode exigir Não tem mais 1500, João Vitor Falta de respeito, pô E assim E ela, pô, ela tá com uma criança correndo no meio da rua Causando, ela só queria conversar Ela não quer conversar É simples, é só falar pra ela Escutar Caraca, mas foi a gente pedindo pra atualizar cada um segundo, velho Não tem mais segredo Vou te soltar aqui Ai, foi mal Correto Ah, ela tava de cola A gente pediu pra retirar Ela falou que lia Porém, os amigos começaram a fazer graça Correto, mas tá com a criança ali no cola, irmão Com os treinamentos da criança lá, mano Chorando já Tá, mas ela pode Então você tá falando A criança é um passe pra não infringir a lei É isso que você tá me dizendo Não, não tô dizendo Eita, caramba Que que é isso, filho Aí, tu tá Eu vim testar Ué, aí você vai testar no meu peito, é Oxê Ué Não, foi do lado Fica só, rapaz Não tô pegando em tu, não Ah, meu Deus do céu Tu tá uma pegada com a arma aí, senhor Tu não sabe usar Não pega a mão na mão, né, poesão Eu preciso usar bem Esse é um outro problema Aí sim Então você tá me dizendo Que a criança é um passe Pra se quebrar a lei Não é um passe pra se quebrar a lei O que eu tô querendo alegar aqui É que a criança, pô, tá chorando ali no bagulho, entendeu Entendo o direito de vocês querem revistar Por tá com o coldre Mas assim, acho que tem que ter bom serviço Das duas partes, tá entendendo Eu não queria Eu não queria revistar Porém, o que eu falei A gente foi na maior educação do mundo A gente foi tratado Com falta de respeito E assim, se vocês querem assim É muito simples pra mim Mas quem tratou os senhores aí com falta de respeito? Os teus amigos Na verdade, eram duas meninas Era uma menina de cabelo vermelho Eu também não sei quem é não Que tava com ela É assim É troco de nada É o que você falou É questão de bom senso Ela não teve nenhum Então ela não pode cobrar que a gente tenha Correto E agora ela tá usando a filha como pretexto É meio complicado até pra ela É tranquilo, pai É só tu ir lá pedir tua filha Fica com a tua filha Deixa eu terminar um bagulho e solta ela Tem que ver com a namorada dele Ela foi reestada? Ai, mas ela é uma pessoa assim Porque ela é minha namorada Que eu, tá ligado? Eu vou mandar nela, meu Deus Não, tamo ligado Mas até pra mim Só precisa conversar com ela, tá ligado? Chega, dá o papo Se ela não quiser E o Béa dela, tá ligado? Mas, pô Em nenhum momento Faltando pra educação Hotball, hotball Tanto que quando a gente chegou Hotball! 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 Vamos entrar nessa casa Tá ligado, mano Peguei a ideia Tá, tá É... Dá uma falada com ela lá, se puder Peraí, gente Peraí, peraí, peraí Peraí, pô A gente vai conversar aqui Tá, mas deixa o marido dela falar com ela aí também Ver se consegue acertar a criança aí Só conversar aí, conversa desse Suave Só deixa a gente conversar no canto aqui então Demorou? Não, eu quero saber qual é o seu papo Não, você não... Eu... Ô moça, vem cá Deixa eu... Vamos conversar aqui Vem cá O oficial, o oficial, deixa os dois conversar O oficial, deixa os dois conversar, calma Deixa os dois conversar, calma Mãe, eu não vou deixar, cara Eles estão criando um caso enorme por nada, velho Não, você não vai deixar, calma Eu acho Sendo que, tipo... Eu retirei o bagulho com o alinhado Falei que me pediram, não foi grossa Não falei nada A carioga se criou caso Mentirosos Mentirosos Vamos, papai Vou ver o que deu pra fazer aqui Peraí Caraca, João Vitor Lima Portinari Valeu pelas 5.700 estrelinhas Não peço, né? Ah, não, mas... Ali, co Deixa eu só tentar atualizar meu fone aqui, tropa Porque o bagulho tá dando um... Eu sei que eu quero resolver essa parada Logo e mostrar que então Ele já pegou Ele já pegou Ele já pegou Eu consigo conversar aí com seu namorado e sua esposa Marca um 10 aí rapidão Saiiii Calma aí Saiiii 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 eu vou falar com você que eu tô namorado aqui que ele conseguiu escutar não não eu ia liberar sobre o uso de coldre é proibido o fato de você ter uma criança uma filha independente de quem ela seja não te dá o passe para infringir e você tá usando ela como como passe isso não é nem um pouco certo negativo eu tô com a minha filha é feio vocês fazerem isso não é feio apontar e chegar com grosseria com a mãe que não tá fazendo nada demais eu tava sentada na praça e eu fui de volta e eu fui de volta foram as tuas amigas sim eu falei mas então mas eu não sou as minhas amigas certo se eu cometo o crime que responde só eu não é minha amiga quem tava de coldre era você ou ela não não mas doutor eu fui lá de boa eu quero só encerrar essa história assim assim evita de usar porque assim a próxima vez eu não vou querer conversar se você não quiser eu leve você e tua filha para delegacia lá a gente resolve se você tiver alguma coisa errada tem uns usados de menores aí aí não sei que acontece você pode até perder a guarda da sua filha eu não quero que isso aconteça é só evitar entendeu fechou eu pedi eu vou eu já encerrei aqui eu vou liberar vocês dois aqui aquele cidadão ele é teu advogado não ele é o teu advogado mas como é que é meu advogado se eu nem cheguei não sei ele falou que ele é teu advogado mas ele pode ser meu advogado não tem problema não é que você tá tratando você tá tratando você não vai na conversar direito não gente eu não quero encerrar isso minha filha tá aqui eu quero deixar a conversão dela entendeu então eu vou liberar você só mais obrigado obrigado eu resolvi no problema então eu preciso conversar aqui não obrigado deu aí gente resolveu A CIDADE NO BRASIL O que os animais saem lá? Parece que não deu muito certo não Tá todo lado aqui meu Bram 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 Ô pai, tá ouvido em? O que o filho pede de novo hospital? Tá ouvido em pai Tá ouvido em pai Tá toinhada de novo Tá no meu casamento Inúscula Inúscula Transcrição e Legendas por Quintena Coelho